Gabriel Monteiro começou a sua carreira entrando para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro em 2015. Na Polícia Militar, ele começou a ganhar destaque porque divulgava a corrupção dos policiais militares, especialmente comandantes da polícia, como o Coronel Ibis. Depois, Gabriel Monteiro virou um YouTube renomado e passou a ser o policial de destaque no Estado do Rio. Com isso, Gabriel ganhou para vereador no Estado do Rio de Janeiro e saiu da Polícia Militar. Como vereador, Gabriel combateu o sistema de corrupção do SUS, onde médicos iam para o trabalho dormir e não atendiam os pacientes, e muitos médicos assinavam o plantão e iam embora para casa sem trabalhar. Combateu também os abrigos de menores, onde gestores dos abrigos deixavam os menores sem comida e sem um alojamento adequado. Tudo isso que Gabriel fazia lhe rendeu inimigos poderosos do Estado. O fim da carreira de Gabriel Monteiro se deu quando ele combateu a máfia dos reboques, dando voz de prisão a dois comandantes da Polícia Militar que estavam envolvidos. A partir daí, começou a surgir denúncias de assédio sexual contra Gabriel Monteiro, o que levou à cassação do seu mandato de vereador e pôr no fim em sua trajetória com a sua prisão em 2022.